D.N.A. Camila Cunha Boa tarde Santa Maria, começa agora o D.N.A. O programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o nosso programa conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. A produção de hoje é da Eduarda Paz. Na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo na Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Facebook do Diário de Santa Maria, no canal do YouTube do Diário e também na TV Diário. Para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1965. Vamos aos fatos. No mundo, as tropas dos Estados Unidos entraram na Guerra do Vietnã. Rainha Elizabeth II concede o título de membro do Império Britânico aos Beatles. No Brasil, era realizado o primeiro festival de música popular brasileira. A Rede Globo de Televisão é inaugurada no Rio de Janeiro. Em Santa Maria, esse é o ano do lançamento da Pedra Fundamental do Parque de Exposições da UFSM. Também é o ano da federalização da UFSM. Universidade Federal de Santa Maria, que assume seu nome como definitivo da UFSM. Neste ano, faleceram Billy Watt, ator norte-americano, famoso por filmes de cowboy. Mas neste ano, nasceram Ana Paula Padrão, a jornalista que atualmente está à frente do sucesso Masterchef na Band, e Dé Palmeira, compositor brasileiro. E no dia 25 de julho de 1965, nasceu o nosso entrevistado de hoje, Júnior Rubiard. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado, Camila. Obrigado. Prazer de ter aqui no DNA. Não, o prazer é meu. Pra gente conhecer um pouco mais da tua história, a produção fez um resuminho. Ótimo. Me confirma se está tudo ok e vai nos contando um pouco sobre isso. Tá certo. O nome dele é o Meri Júnior Ruviaro, mas só usa o nome Júnior Ruviaro desde que se mudou para Santa Maria, que é como gosta de ser chamado. Veio estudar publicidade e propaganda da Universidade Federal de Santa Maria em 82 e nunca mais saiu da cidade. Os pais eram proprietários de uma magazine chamada Favorita, na cidade de Cruz Alta, onde eram vendidas confecções, calçados, cama, mesa e banho. Veio daí o apreço pela moda. Em 1987, decidiu se dedicar à moda, um dos grandes amores da vida de Júnior. Ele abriu a indústria de confecção limite urbano. Ele se encanta pela área da criação das peças e de modelagem. Este ano, retomou as atividades com o lançamento da coleção Outono Inverno da Confecção Limite Urbano. Recentemente, que não é tão recente, foi convidado para ser professor de moda na UFN, onde é professor, faz parte da docência até hoje. Mais ou menos por aí, Júnior? Isso aí, isso aí, bem resumido. Júnior, vamos voltar lá para Cruz Alta. Aqui a gente costuma voltar nas origens, né? Claro. De essa viagem no tempo. Com certeza. Eu queria até perguntar quais são as suas memórias mais antigas da tua infância lá em Cruz Alta. Olha, essa questão mesmo da moda na minha vida, ela entra pela genética, né? Tá no sangue. Realmente, eu me criei dentro de uma loja, né? A gente tinha... Meus pais tinham a loja e nós tínhamos a casa no mesmo quarteirão. E realmente, me criei ali. Então, as minhas lembranças são muito ligadas a isso, né? A essa questão. Desenvolvi toda a minha vida até a minha adolescência. Vivi em Cruz Alta. E o que me lembra muito, assim, o que me traz muito de Cruz Alta são os desfiles que eram promovidos na loja do meu pai. Pra traçar um parâmetro pro pessoal daqui, a loja favorita, que era o nome da loja lá do pai e da mãe, em Cruz Alta, ela seria, digamos, teria a correspondência aqui da elegância feminina. Tanto em tamanho, assim, em proporção e pela localização, tudo. Então, era uma loja importante lá. E o meu pai fazia desfiles que reunia muitas pessoas, 150, 200 pessoas. A loja era grande e os desfiles eram lá dentro. Então, levava sempre alguma personalidade. Então, esse lado glamuroso da moda, isso começou. Mas e a idade que tu tinha, mais ou menos? A minha infância já era. Já era. Porque a loja, nos anos 70, a loja já desenvolvia toda essa parte desses desfiles. Eu lembro que na década de 70, final de 70, o pai levou a Elk Maravilha. Nossa, e aquilo foi um vucu, vucu na cidade. Então, e ali eu era criança, né? 70, eu estava com 65, 5... É, eu estava com 14 anos, 12 anos, por aí. Foi nessa faixa aí de idade. Anterior a isso, o que eu me lembro? Na verdade, aí a família, né? A família, sim, a lembrança. Tem avós que hoje já são falecidos. Uma avó emprestada, que foi muito importante na minha formação, assim, emocional, afetiva. Porque ela era uma pessoa extremamente apaixonada por mim. Então, eu era... Ela me chamava de Almerizinho, né? Então, assim, até hoje, ela me influenciou muito. Coisas que ela falava e tal. Então, a família, né? Eu acho, assim, a família é uma coisa muito importante e as minhas lembranças giram muito em torno disso. Da família e desse envolvimento com a moda. Eu, muito cedo, na adolescência, assim, com 14 anos, eu já ia para São Paulo com meu pai. Visitava feiras imensas, né? No IEMB, feiras que hoje no setor têxtil não existe mais. Então, até isso, na verdade, essa questão, essa formação toda estética, que eu fui recebendo muito cedo, isso me distanciou muito culturalmente de Cruz Alta. Porque Cruz Alta é uma cidade extremamente voltada para o rural, para campo, para plantação, para o agronegócio. E eu, na verdade, nunca me identifiquei com isso. Quando eu vim para Santa Maria, e por isso que aqui eu realmente assumi a minha personalidade, que eu mantenho até hoje, por isso, também daqui ao seu Júnior, Ruviaro, enquanto em Cruz Alta eu era o Almerizinho. Então, teve uma mudança de chave quando você veio. Com certeza, total, total. Então, Santa Maria, ela contribuiu realmente vir para cá e me estabelecer aqui. Contribuiu para o meu amadurecimento e para o meu florescimento enquanto pessoa. Foi muito importante para a minha trajetória. Júnior, tu é formado em Publicidade e Propaganda. Eu ia dizer que na época não existia o curso de moda aqui, né? O curso de moda é algo muito recente. Mas e por que a publicidade? Na verdade, o que acontece? Com 17 anos, eu já era apaixonado por moda, né? Mas só existiam cursos de moda em Rio São Paulo. E, na verdade, eu não sentia maduro. Até para assumir isso, isso nós estamos falando em anos 80, né? Para assumir o gosto pela moda e tudo que vem junto com isso, né? Era difícil. Então, a Publicidade e Propaganda, porque eu gosto da parte de mercado, né? Essa parte que envolve, isso também está no meu DNA, né? A parte de comercialização, essa parte que envolve... E a Publicidade é interessante porque muitas pessoas da Publicidade, da Arquitetura, também caminham para a moda. Porque são áreas afim, porque trabalham com o estético, né? Trabalham com composições estéticas, independente do seu fim, né? Então, a beleza acaba unindo essas áreas, né? E eu fui para a Publicidade por esse gosto e também por ser uma profissão mais aberta, mais cosmopolita, né? Algo que talvez me levasse para centros maiores, né? Mas quando tu fala em, por exemplo, assim, assumir o gosto pela moda, né? Que tu disse que lá na cidade é a coisa, imagino, que mais fechada, né? Quando tu fala em assumir, tu fala em quais são essas barreiras? Existe um preconceito sobre o trabalhar com moda? É que, na verdade, isso nós estamos falando na década de 80, né? Do século passado ainda, então... Hoje a gente, culturalmente, evoluímos bastante, mas a gente não pode negar que existe um preconceito do homem trabalhando com estética, né? Com moda. Então, isso não é só o profissional da moda, mas também em tantas outras áreas que envolvem a beleza, né? Eu sofri muito bullying, obviamente, né? Nessa trajetória toda. Mas eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, se conhecer, saber o que a gente veio para o mundo fazer, né? E, diante disso, eu acho que não existem barreiras, né? Fortes o suficiente para ter, distanciar daquilo que tu gosta, daquilo que tu quer para ti. E quando tu fala em preconceito sobre a moda, no homem, nessa parte estética, né? Que eu acredito que ainda existe até hoje. E a gente fala também de um preconceito com a moda de uma maneira geral, porque, mesmo hoje, a moda sendo um dos ramos que mais emprega no mundo, ainda existem pessoas que associam a moda com o fútil. Exato. Então, além disso, tem todo esse paradigma que a gente caminha para uma evolução. Sim. Mas, sabe, Camila, que isso, na minha trajetória profissional, eu nunca me preocupei com essa questão. Para mim, isso nunca foi uma verdade. Até porque a moda, ela é uma indústria, né? Na verdade, no momento que eu criei a Limite Urbano, eu criei uma empresa. Uma empresa que tinha fins lucrativos. Claro que eu optei em fazer um produto belo, né? Eu optei em fazer um produto bem acabado, optei em fazer um produto que sempre estivesse em consonância com as tendências internacionais, né? Mas, para mim, sempre foi um trabalho, né? Uma empresa, é um negócio. E a moda, ela é um negócio. Ela é um grande negócio. Como tu disseste, é um dos setores que mais emprega no mundo. E, quando a gente fala, isso vem muito ainda do século XIX, porque, se a gente for analisar um pouco da história, no século, até então, antes do século XVIII, principalmente, nós fomos ver a moda que se desenvolveu na França, né? Luiz XV, o Rei Sol. E toda essa questão da Maria Antonieta e tudo, nesse período, o homem era extremamente glamuroso no se vestir. Tanto que, hoje, o que a mulher veste na contemporaneidade, basicamente, era o que o homem vestia, né? As rendas, as plumas, maquiagem, salto, tudo isso o homem usou, né? E eram propriedades bastante masculinas na época. Só que, com o decorrer dos séculos, a evolução da sociedade e, principalmente, eu considero o século XIX um século muito prejudicial no sentido de polarizar. Então, a partir do século XIX, o homem, ele assume uma austeridade, enquanto que toda a parte da beleza, do frescor, do superficial, ele joga pra mulher, ele sublima na mulher, né? Então, ele passa a ser o que sai para o trabalho, o externo, o mercado, os negócios são dos homens, e as mulheres, elas são do lar, e elas representam toda a leveza, toda aquela fragilidade. E a moda se torna um atributo feminino, né? A moda, ela se torna um atributo feminino, porque as mulheres, então, elas tinham que expressar, através de algo, a sua essência, o seu existir também. E a moda acaba sendo um caminho por onde a mulher consegue o seu espaço também, dentro da sociedade, né? E isso polarizou muito, eu acho que muito ainda da sociedade do século XIX, ainda oprime as mulheres, né? Vem dali muito, muitas questões vêm, principalmente do século XIX, essa construção toda muito polarizada, né? Do que é o ser homem, do que é o ser mulher na sociedade, né? E eu acho assim, com relação à moda, eu acho que a moda é algo tão importante nas nossas vidas, que por mais que a pessoa não tenha autoestima elevada, a moda faz parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, por exemplo, o que nos restava para nos alegrar um pouco do que botar uma roupa bonita, do que tentar, né? Então, eu acho assim, a moda, e principalmente o vestuário, porque a moda, ela é um guarda-chuva muito grande, o vestuário é só uma partezinha, digamos, é a cabeça do iceberg, é aquilo que a gente mais vê. Mas a moda como um todo, ela envolve toda a sociedade, né? Mas o vestuário, né? Mexe tanto com a autoestima... Isso que tu falou da pandemia, né? Esses dias também tá valendo sobre uma tendência que estourou bastante na pandemia, que ela fala dopamínimo, ou seja assim, que é ligada às cores, né? Que é um neurotransmissor que traz alegria. Pra levantar o astral, né? E faz tanto sentido, né? Das cores no vestuário levantarem uma energia do astral. É, porque se tu já tá num momento negro da vida, assim, cinzento, pessoas morrendo, todo mundo isolado, né? E ainda tu assumiu o preto, cinza, daí às vezes isso pesa mais. Então, por isso as cores alegres hoje, né? E daí tinha até umas psicólogas falando sobre isso, que isso é um poder de fato de mexer. Claro, claro, move o nosso cérebro, né? É, muito interessante. Mas, Júlio, voltando lá na publicidade, eu fiquei curiosa pra saber, tá? Tu entrou na publicidade e disse que sim, a comunicação tem esses afins com a moda. Mas aí tu chegou a entrar no ramo da publicidade, de fato? Olha, eu vou te ser sincero. Eu me formei, foi um pouco frustrante, porque eu me formei já tendo plena certeza que eu não iria trabalhar como publicitário. Na época ainda da faculdade, eu fui convidado por então o professor Rogério Lobato, que tinha a Rocha Lobato, que era uma agência bastante conhecida na década de 80, 90, né? Bastante expressiva aqui na cidade. E aí ele me convidou pra já trabalhar como estagiário. Então, antes de formado, eu trabalhei na Rocha Lobato, me formei e ainda permaneci até o momento que em 87 eu decidi montar a minha confecção, que começou dentro do meu apartamento. Então, eu já ia ter perguntado agora, não sei se não, eu vou ter perguntado agora antes ou depois do intervalo. Não, mas eu vou ter perguntado. Mas primeiro, antes de perguntar sobre a confecção, porque normalmente assim, é mais comum que a gente veja que o pessoal da moda acaba indo para lojas, e não confecções, né? Que não digo que é mais fácil ou mais difícil, mas a gente vê mais, por exemplo, assim, que a fulana é apaixonada por moda, então ela montou uma loja. Sim, sim. Tu montou uma confecção. É, porque na verdade... A ideia sempre foi criar moda. Sempre, sempre. Desde a época que eu ainda convivia com a loja dos meus pais, quando chegavam as roupas e eu ajudava a montar os desfiles, na época já casado com a Cleo, a gente saía daqui, ia pra Cruz Alta, saía na sexta-feira, ia pra Cruz Alta, e eu virava a noite, de sexta pra sábado, montando, porque chegava a ser desfilada 200 peças de roupa. Era desfile de duas horas, era uma coisa... Era servido coquetel o tempo inteiro, aquilo era uma festa, assim, era um evento. Então eu virava a noite, montando as entradas, harmonizando as roupas, eu já sabia quem eram as manequins, já estava acostumado, já sabia o tamanho delas, então eu ia fazendo isso, eu auxiliava o pai nesse sentido. E quando eu pegava uma roupa, eu virava do avesso, eu queria ver como que era feito... Eu existia essa curiosidade da modelagem. Sempre, sempre, é, sempre. O meu grande vínculo com a moda, essa parte é da construção, da criação da roupa, sabe? Não o vender a roupa, comprar e vender a roupa, que faz parte, mas muito mais o desenvolver, o criar aquilo, né? O gerar algo que faz parte de ti, digamos assim, das suas referências, do teu conceito estético. Então, sempre foi realmente o meu foco da moda, e não vou dizer que seja o lado mais fácil do vestuário, porque eu acredito que o varejo ainda é mais fácil do que a indústria, né? Porque a indústria tem muitas pontas para amarrar, tu começa desde a pesquisa, muito tempo antes, do que vai ser tendência, cores, aí tu tem que juntar as cores que as tecelagens vão lançar os tecidos, se vai ter o aviamento que acompanha, a linha, o zíper, o botão na mesma cor. Então, são muitas pontas para amarrar, para daí tu entregar um produto pronto, né? E que vai para dentro de uma loja para ser vendido, né? Mas é claro que é toda uma cadeia. Um não vive sem o outro, mas é um processo de construção, é bem mais trabalhoso, digamos assim, do que o varejo, né? Nós estamos aqui no DNA hoje, conversando com o Júnior Ruviaro, ele está nos contando sobre a trajetória dele no mundo da moda, que pelo que eu entendi, mais ou menos desde que nasceu. Mais ou menos. E daí, agora, eu estava falando sobre essa parte da confecção e não só do varejo, mas para ele nos contar como que ele lançou a confecção dele, antes a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Agora, a assinante do Diário tem desconto em diversos cursos da Sobresp, como odontologia, psicologia, gestão e muitos outros. É só enviar o comprovante da sua assinatura no momento da matrícula para liberar o desconto. E se ainda não é assinante, chama o Diário no WhatsApp 5532137272 ou acesse diariosm.com.br e garanta sua assinatura com preço especial. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em duas edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia e da semana. O programa vai ao ar às 11 horas com a apresentação de Thais Sereta e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN. A notícia direto ao ponto. Sabe aquele momento que você tanto esperava? Chegou! Na Eni você encontra toda a linha Kildare com condições incríveis. Um super desconto de 20% à vista ou ainda 10% de desconto nos cartões Eni ou crédito em uma vez ou 5% em duas vezes. Passe agora em uma loja Eni ou acesse o app e garanta seu Kildare por muito menos. Eni, seu estilo a cada passo. A Gaijer está presente em sua vida. Fomos lapidados pelo ímpeto da escuta acolhedora, da empatia e do orgulho de ser pioneira. Conhecemos o espírito do tempo. Acolhemos a nossa e a sua trajetória com amor, respeito e muitos significados. Há 65 anos, o nosso propósito é fazer com que você enxergue o sentido do seu presente. Gaijer é olhar para você. Vinha Parinana, clínica de biomedicina estética e biortomolecular. Conheça tratamentos inovadores que contam com ações preventivas e com foco no reequilíbrio do seu organismo. E saiba mais sobre a biortomolecular associada aos tratamentos estéticos. Na Barão do Triunfo, 1660. Fone 9917-38732. Seja seu próprio padrão de beleza. Seja em Nana. DMA Camila Cunha Estamos de volta com o DNA Identidade da Nossa Gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje o Júnior Ruviaro que estava nos contando ele é um expert em moda a gente está desbravando um pouco da história dele e chegamos no ponto de que o Júnior lançou uma confecção lá em 1987 isso lá no século passado. Pois então. Então agora nos conta de fato qual foi o momento que tu disse não, agora eu vou ter a minha confecção a limite urbano. É, eu mesmo formado me formei em publicidade estava ainda trabalhando mas não adianta assim a minha tendência para a moda era algo que realmente já estava muito maduro na minha cabeça. E aí, claro eu tinha nessa fase eu tinha 21 anos, né e 21 para 22 e aí com a ajuda dos meus pais eu montei a confecção dentro do meu apartamento nessa época eu e aqui já éramos casados e já tínhamos germano já devia estar com 3 anos e aí a gente queria eu comecei queria começar com uma coisa muito pé no chão assim, muito devagarinho, né e então reservei uma parte do apartamento para colocar algumas máquinas contratei pessoas também porque até então eu não tinha experiência não tinha know-how na parte da confecção em si tinha já referências estéticas formadas enfim mas nesse quesito tinha bastante segurança naquilo que eu queria fazer mas na parte prática por exemplo da costura da própria modelagem ainda não tinha essa experiência então no início contratei uma senhora para cortar outra para costurar e eu tive também ajuda no início de uma prima Rosana Ruviaro que na época era representante comercial ela e o marido e aí eu comecei a produzir roupas em pronta entrega então a gente fabricava porque a gente tem basicamente duas formas de comercializar o vestuário é através de pedido onde tu chega com o mostruário no ponto de venda nas lojas o cliente escolhe aquelas peças que ele quer faz o pedido tu produz e entrega outra forma é a pronta entrega então tu tens um estoque pronto e que tu leva até o lojista e daquele estoque pronto ele escolhe ou ele vai até um showroom e escolhe o que tem pronto digamos que hoje as vendas realizadas pela internet é uma forma de pronta entrega porque tu vai comprar mas aquele estoque já existe dificilmente é um estoque que tu vai comprar para ser fabricado para te entregar mas se para começar não é mais arriscado tu ter um estoque é que na verdade é que também é mais rápido o retorno né porque daí tu produz e tu vai testando tu produz um pouco vai e na verdade naquele momento foi o que foi o que se encaminhou né foi o que se encaminhou aí começamos e tivemos bastante aceitação eu lembro que na época as malhas estavam muito estava nesse período dos anos 80 havia muita produção em malha o moletom tinha muito moletom muitas malhas e só que a malha ela apresentada de uma forma como tecido digamos então o que hoje nós vemos também mas naquela época a gente o século 20 foi o século do vestuário digamos assim onde foi criado hoje está muito difícil criar coisas novas praticamente tudo já foi criado a gente ainda vive muito uma releitura né então naquela época o que eu comecei a fazer eu comecei a fazer terninhos porque eu sempre tive também um foco um direcionamento para alfaiataria então eu comecei a fazer terninhos de moletom né e usando partes lisas uma coisa mais arrojada que não era uma coisa que era comum oferecerem e aquilo teve bastante aceitação aí nós fomos indo começou a desenvolver a crescida e a gente precisou colocar um outro espaço maior e tal mas eu mantive assim a fábrica eu morando e tendo a fábrica junto eu acho que por uns cinco anos ainda mudando de espaço indo para um lugar maior mas ainda podendo acomodar e porque a construção do nosso negócio da limite urbano ela foi assim um tijolinho sobre o outro né então às vezes eu vejo meus alunos começando uma 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 marca própria pela internet e tal é um caminho é uma trajetória de construção e que precisa muita resiliência tu tem que saber realmente que aquilo é o que tu quer pra ti que tu ama o que tu faz pra te poder resistir todo esse trajeto que muitas vezes é longo né quando tu não tem um capital pra te começar já com uma empresa estruturada e que tu tem que estruturar uma empresa a partir do teu própria a tua própria força de trabalho né tu precisa ser muito resiliente e eu vejo que hoje as gerações elas não estão muito prontas assim pra esses desafios que exigem resiliência persistência foco tu pagar um preço por aquilo que tu quer e a gente pagou um preço eu paguei um preço por aquilo que eu queria né e aí a gente foi crescendo depois conseguimos alugar um espaço só pra empresa fui contratando mais funcionários né daí sim me foquei mais para o pedido porque tu tens toda a razão o pedido ele é eu particularmente considero o pedido muito mais seguro pra quem fabrica porque tu vai produzir em cima daquilo que tu já tens à venda né então é produzir e entregar claro que não é sempre essa esse paraíso assim né no meio sempre existem percalços mas as vezes tu não consegue reposição do tecido tem pedidos pra entregar uma peça estoura todo mundo gosta uma estampa estoura porque não depende só de ti né não é uma rede muito grande muito e por exemplo assim Júnior quando vocês criaram a marca a publicidade acredito que tenha te ajudado nisso sim com certeza você cria uma persona né o que é a persona é a pessoa o público o alvo a gente nem fala mais essa expressão público alvo mas né sim mas é a persona é um público a quem tu pretende vender e quem eram essas mulheres quem era esse público que se destinava a limite urbano olha tu sabes assim daí eu tenho que fazer voltar um pouquinho né eu tenho a minha mãe também que é uma mulher sempre foi muito vaidosa meu pai e a minha mãe eram extremamente vaidosos e eu e eu segui com esse com esse karma da vaidade eu sou uma pessoa extremamente vaidosa e acredito na vaidade também eu acho que uma pessoa que tem uma autoestima elevada ela tem vaidade né e então a minha mãe era uma pessoa sempre muito exuberante assim sempre se vestiu muito bem tinha uma personalidade forte e a minha esposa também então eu sempre convivi com mulheres que tem amigas eu brinco porque eu participei do DNA de uma amiga e eu lembro eu descrevi perfeitamente quando eu conheci ela então eu sempre fui muito cercado por mulheres assim com personalidades marcantes e com estilos próprios também e eu nunca me foquei apesar de ter iniciado a limite urbano muito jovem com 22 anos a minha persona era uma mulher madura era uma mulher adulta digamos assim uma mulher de 40 anos né nunca fiz moda pra jovenzinha pra menina não nunca me identifiquei porque na verdade eu venho eu tinha assim na minha no meu imaginário os anos 50 os anos 60 era o que povoava aquela elegância né que na verdade hoje ela não cabe mais essa elegância hoje os parâmetros de elegância já não cabem mais porque o mundo é outro né as pessoas são outras a sociedade é outra hoje uma calça jeans uma boa blusa um bom sapato é uma elegância né uma calça rasgada é uma elegância pra os nossos parâmetros atuais desde que aquilo seja portado seja levado né e adequado né porque às vezes hoje a gente vive muito uma relativização geral tudo é relativo né mas os dress code eles continuam existindo né tudo tem um código ainda que não seja falado existem códigos existem códigos pra se vestir também pra se portar podem achar isso antiquado mas é uma hipocrisia dizer isso porque a sociedade ela se move em torno de códigos e o vestir também tem seus códigos né mas esses códigos mudam né porque a sociedade muda mas a minha persona sempre foi uma mulher mais madura com uma personalidade marcante uma mulher que sabe o que quer que ela chega ela se apresenta ela gosta de chamar atenção né ela ela não é uma pessoa que gosta de passar desapercebida não ela a roupa o vestuário interessante porque tu tinha 22 anos né sim não é muito outra era outra coisa nada a ver com o que eu vivia né na época éramos éramos punks éramos na época a gente usava um termo que era darks né e tal mas não a minha persona pra quem eu criava era uma outra mulher uma mulher elegante e hoje a gente fala tu tá falando sobre né a gente falou das produções a gente fala escuta muito a expressão fast fashion né que é aquela modinha se pode se dizer assim né pra quem tá nos ouvindo fast fashion são aquelas roupas criadas pra que se dure pouco tempo por exemplo hoje as lojinhas do instagram hoje a tendência é a blusa de babado a semana que vem tem o blazer colorido né isso tudo é muito rápido isso circula muito rápido claro e eu queria saber como uma pessoa da moda como que tu enxerga isso e que muitas vezes acaba gerando um consumo desencariado né a questão do sustentável olha Camila eu enxergo de uma forma negativa o fast fashion apesar de que como nós falamos é uma indústria né a indústria da moda ela tenta se perpetuar ela tenta se manter ela tenta manter o consumo né então uma das alternativas que a indústria encontrou foi o fast fashion porque por exemplo vamos usar a Zara como um exemplo bem bem tradicional e bem pioneiro a Zara foi uma das que iniciou o fast fashion mundial então se tu vai numa loja da Zara hoje tu gostou de uma peça tu tem que comprar porque semana que vem aquela peça não vai ter mais eles não repõem né então é pra criar essa questão porém por exemplo o Brasil o nosso consumo no Brasil de vestuário é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos na Europa né que é desenfreado né existe um consumo desenfreado onde as pessoas compram e botam fora roupas com etiqueta isso no nosso país não é assim né porque infelizmente a gente tem muita ainda carência e muita dificuldade do acesso ao consumo por uma grande parte da população então o nosso fast fashion não é tão fast assim né porque as pessoas não tem condição de trocar de botar roupa fora com etiqueta o que acontece em países desenvolvidos onde as pessoas tem condição de consumo muito maiores que as nossas brasileiras né mas eu num panorama geral eu acho nocivo tá eu acho nocivo porque tem uma questão da sustentabilidade que nenhum setor hoje pode passar despercebido disso e a moda muito menos porque a moda é uma das indústrias que mais polui pela questão química por todo por toda a cadeia né porque a gente tem que pensar desde lá da plantação do algodão a plantação né das fibras do linho enfim os fertilizantes os corantes depois da indústria têxtil né então tudo isso até chegar na roupa pronta né o mercado do jeans que é um mercado imenso o quanto o jeans polui o quanto o jeans consome a água né então incentivar um consumo desenfreado a qualquer custo ainda que seja o custo dos nossos recursos planetários eu não posso considerar isso uma coisa positiva né e outra polêmica então agora a gente fala muito também da Shen Shen que tem a pronúncia Shen Shen que é um aplicativo digamos assim que se vende roupas por preços chocantes né Camila investido a 5 reais e aí o que que acontece agora na internet tá uma febre vamos comprar na Shen fazer videozinho mostrando mas também o que que tem por trás desse mercado eu sou bem polêmico em algumas colocações e essa é uma questão que eu trago pra mim é muito presente eu por muito tempo eu não comprava roupa pra mim que fosse fabricada na China não comprava acontece que daí chega num ponto que fica difícil porque as próprias empresas nacionais fabricam na China né hoje já tá começando a haver uma mudança tá havendo um retrocesso começaram a fabricar porque se tornou muito caro hoje fabricar na China e leva muito tempo então o custo hoje de fabricar na China não é pra qualquer um o que que eu penso com relação a quando as pessoas e sejam elas brasileiras sejam elas mas eu vou falar do Brasil porque somos brasileiros moramos aqui vivemos do nosso país né dos recursos do nosso país e nós estamos sustentando famílias chinesas cada pessoa que compra na internet pensando só no preço ela tá deixando de alimentar brasileiros pra alimentar chineses e eu particularmente eu acho que as pessoas deveriam pensar principalmente as que podem porque quem não pode comprar tem que ter acesso de alguma forma e aí a China é um acesso pra quem realmente não tem dinheiro pra comprar o que é produzido localmente porque é mais caro agora eu acho que quem tem dinheiro pode comprar do que é feito no Brasil pra sustentar famílias brasileiras e vai comprar porque o preço é muito barato é uma visão de curtíssimo prazo e quando o dinheiro faltar no Brasil porque as nossas indústrias fecharam entendeu e muitas indústrias nossas já fecharam porque não conseguem concorrer com esse tipo de produção predatória entendeu eu acho que é uma falta de consciência do consumidor em sustentar indústrias estrangeiras em detrimento do que é produzido aqui né então eu acho que só que é difícil porque é uma cadeia muito grande até pra eu falar isso é difícil porque eu compro matéria-prima estrangeira entendeu então a gente tem que pensar muito porém eu compro muito matéria-prima estrangeira que o mercado nacional não consegue oferecer porque não tem know-how pra isso né então o mercado nacional ele não consegue trabalhar o poliéster como o poliéster é trabalhado por exemplo pelos chineses pelos coreanos né mas a curtíssimo prazo se a gente pensar só no item preço a gente vai acabar porque o que que eu vejo é uma corrente se eu compro da loja local a minha compra tá pagando pessoas que moram em Santa Maria e que vão comprar talvez no supermercado daquela pessoa que comprou aqui em Santa Maria agora quando eu compro de fora o meu dinheiro vai para uma empresa de fora e eu não tô alimentando nada aqui e agora na pandemia se falou muito sobre isso né sobre valorização do comércio local e comprar que é daqui com certeza mas aí a gente abre a internet o que a gente mais vê mas eu acho que a gente tem que ser consciente né porque o fast fashion ele é uma forma de se ganhar dinheiro o comprar da Shein da Shein é uma forma de se pagar barato só que não existe barato né não eu acho que o teu raciocínio é todo muito interessante mas que é tentador é claro né é tentador mas é que a gente precisa pensar além né nós temos às vezes eu acho que as pessoas são tão críticas nas redes sociais em todos os canais que hoje está tão fácil para todo mundo se posicionar então são tão críticas em determinados assuntos mas não são críticas quando isso representa o seu próprio consumo né e eu acho que a gente tem que ser crítico em todas as áreas com certeza é uma reflexão muito interessante eu particularmente a primeira empresa que eu compro é daquela que eu forneço então eu faço agora mesmo eu faço uniformes para várias empresas aqui de Santa Maria óticas aí eu compro o meu óculos daquela empresa esse relógio que eu estou usando eu comprei de uma empresa local que eu fiz uniformes agora entende e Santa Maria é uma mãe né é uma mãe de braços abertos só que eu acho que as pessoas vêm para cá como eu vim se estabelecem crescem criam seus filhos e muitas vezes gastam fora acham caro consumir em Santa Maria nós fomos muito pouco barristas nós tínhamos que aprender com os gringos de Caxias da Serra porque eles tudo que é deles é bom é melhor e nós aqui tudo que é nosso é bom e é melhor também mas ela tem aquela ideia de que o de fora sempre é melhor eu particularmente eu Santa Maria me recebeu de braços abertos eu tenho clientes assim aquela história de execução de casos não faz milagre para limite urbano isso nunca funcionou eu sempre tive muitos parceiros tenho hoje parceiros assim agora quando a gente relançou a coleção de moda que eu apenas fui procurá-los e eles abriram as portas nos compraram estão aguardando novas coleções então eu sou muito grato a Santa Maria ao comércio local porque a gente sempre teve muitos parceiros eu nem considero clientes eu considero parceiros mesmo a conversa está muito boa eu falo muito não está ótimo eu estava super reflexiva aqui na tua conversa mas a gente precisa ir para um rápido intervalo com o DNA chega a quarta colônia a banda do Serafim para ver ouvir sentir e se divertir espetáculo de bonecos do grupo pregando peça dia 19 no clube Alvorada de Pinhal Grande dia 21 na escola Ana Lobler de Caimborá Nova Palma e dia 22 no clube Silveira Martins patrocínio Nova Palma Energia Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma realização Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo informações pregando peça ponto com ponto BR São 40 anos de alegria São 40 anos de profissão São 40 anos de estudos tecnologias e evolução São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações São 40 anos de experiência sendo testemunho de lindas emoções Odontologia Lauda Há 40 anos o brilho do seu sorriso Odontologia Lauda O implante que se transforma em sorrisos No programa Meu Pet é Pop o seu melhor amigo tem o espaço que merece Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN às 15 horas uma edição inédita do Meu Pet é Pop Não perca! Chegou em Santa Maria Clínica Face Doctor especializada em rejuvenescimento e harmonização facial franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente está localizada na rua Marechal Floriano Peixoto número 13 57 sala 1 centro venha nos conhecer e faça uma avaliação ligue 55 9 99 44 0405 Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas Oferta exclusiva pronta entrega na Pampeiro T-Cross Highline 2222 a partir de 159.930 com 50% de entrada saldo em 18 vezes sem juros ou 40% de entrada e saldo em 48 vezes com taxa 0,99 com as três primeiras revisões grátis Mais que SUV SUVW Juntos salvamos vídeos Volkswagen DNA Voltamos com o DNA Identidade da Nossa Gente eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui com o meu entrevistado de hoje o Júnior Ruviaro Júnior a gente tem um quadro aqui eu tenho mais várias perguntas pra fazer mas tem algumas pessoas que querem ter mandado um recado e eu acho que são recados que tu vai gostar muito Ah que bom Cabala vamos escutar por favor os dois primeiros áudios falar sobre o Júnior Ruviaro eu conheci o Júnior eu conheci o Júnior alguns anos atrás numa janta lá na casa dos Vontobels e desde que eu o conheci ele me surpreendeu o Júnior surpreende qualquer pessoa pelo seu pelo seu humor o Júnior está sempre alegre contagia qualquer pessoa é uma pessoa incrível e a sua trajetória dentro da moda dentro de roupas é incrível ele tem uma uma história de vida desde a época do pai dele das lojas que emociona qualquer um mas o o que mais realmente chama atenção no Júnior é o carisma que ele tem a alegria que ele tem 24 horas por dia é um grande amigo que eu tenho e agora nós somos colegas ele é professor no curso de design moda na UFN e eu sou professor no curso de medicina UFN estamos lá junto tocando também isso e ele merece tudo isso o Júnior é uma pessoa incrível provavelmente das pessoas convidadas para falar algo sobre o Júnior eu seja mais suspeita e tendenciosa nossa convivência tem nada mais nada menos que 40 anos e nesse período se conhece qualidades e defeitos Júnior Ruviaro é aquela pessoa que ao entrar no ambiente automaticamente atrai os holofotes e não é no sentido espetáculo da coisa mas porque ele é engraçado comunicativo sua voz se ouve de longe atencioso com todos profissional dedicado ao extremo além de ser muito dedicado a tudo que ele faz muito amoroso com a família com os amigos justo honesto ele é um ser intenso espero que a nossa jornada de muita parceria cumplicidade amor tenha no mínimo mais 40 anos pois a nossa relação sempre foi e é pautada no amor na amizade na lealdade e sempre estamos prontos para apoiar um ao outro te amo com certeza esse programa a gente se emociona com certeza porque a gente quando vai se falar da gente mesmo de si a gente sempre acaba fazendo uma reflexão é inevitável que tu não faça uma reflexão da tua trajetória e ouvir isso de pessoas amigas ouvir também como as pessoas que tu tem apreço te enxergam emocionam bastante mas estamos só no início porque vou chorar eu sou bastante emotivo vamos para mais dois áudios para o Júnior tem mais gente querendo falar bom o que eu posso falar sim é que o meu pai sempre foi uma referência em casa para nós de amor e carinho com a família de respeito de como ser correto em todos os aspectos sempre deu todo o suporte e apoio para o meu irmão e eu para que a gente pudesse estudar nos formar nos pós-graduar sempre foi um incentivo para que a gente corresse atrás dos nossos objetivos não só nas palavras mas acompanhando o dia a dia dele sempre muito envolvido e dedicado com o trabalho sempre fazendo o que ele gosta com muita dedicação e amor pelo que ele faz e também é um exemplo de resiliência para nós de não desistir saber saber continuar correndo atrás dos objetivos dele então só tenho a agradecer todo o carinho e o exemplo que ele sempre foi para nós obrigado pai te amo beijo falar do júnior na verdade é algo muito fácil para quem teve a mínima oportunidade de conhecê-lo ou de conviver um pouco com ele sabe que ele é símbolo de caráter honestidade dedicação e amor é uma pessoa que não mede esforços para trabalhar para ensinar para educar e para ajudar e fazendo tudo isso sempre dando o seu melhor e com muito amor saiba que eu tenho muito orgulho de ti e sempre te tenho como um melhor exemplo te amo um beijo e um abraço bem apertado fala os nomes para a gente o primeiro o Álvaro meu amigo ele e a Maristela são amigos muito queridos que a gente acabou se conhecendo já numa fase adulta não são aqueles amigos que a gente traz lá da faculdade e tal nós viemos a nos conhecer já numa fase mais adulta de vida mas são amigos muito queridos o Álvaro também é uma pessoa muito alegre muito divertida então a gente se identifica muito e são amigos muito queridos e a família eu acho assim a família é o suporte de todo mundo eu acho que eu me sinto quando eu olho olha aí já estou emocionado quando eu olho para a minha trajetória eu acho que o melhor trabalho que eu fiz até agora é a minha família eu realmente no que eu sou mais maior ainda que o meu amor pela moda é a minha família eu vejo eu sou muito mais me sinto muito mais realizado olhando para os meus filhos do que olhando para o meu próprio trabalho e vovô Júnior ah também claro Alice minha linda neta filha do Germano Júnior agora nesses minutos finais a gente não pode deixar de falar sobre o curso que tu é professor de design de moda da Unifra Unifra é mas iniciou iniciou na Unifra é quando eu estudava lá era enfim Júnior nos conta que eu estava lendo que tu depois da publicidade de anos e anos no mercado do trabalho tu resolveu te escrever fazer o vestibular com 48 anos mais ou menos isso então como foi essa experiência de Júnior aluno para de fato ter o diploma daquilo que tu sempre trabalhaste é na verdade é interessante porque nós temos aqui em Santa Maria várias empresas de confecção empresas que tem uma linda trajetória assim né trajetória sólida também que estão no mercado já há muitos anos 30 anos e que são referências também nas suas áreas de atuação né e a gente teve tem uma associação tínhamos uma associação mas é difícil a gente tem um pouquinho de dificuldade para manter o setor organizado mas na época nós fomos conversar com a irmã Irani isso no ano de 83 e solicitar a possibilidade da criação de um curso de moda né porque o mercado de Santa Maria ele tem o vestuário é muito importante aqui né a gente tem um comércio forte um comércio que regionalmente é uma referência né temos várias muitas indústrias de confecção em vários tamanhos algumas mais envolvidas outras pequenas mas a gente tem muitas empresas também então a gente achava que Santa Maria já merecia ter um curso de moda já que no centro no centro do estado não existe nenhum né não existia aí fomos conversar fomos muito bem recebidos a ideia foi muito bem aceita até porque já havia uma vontade interna também uma vontade de ir para o campo da moda também dentro da da UFN na época Unifra e isso foi em 83 e 84 nós iniciamos acho que no início 83 no final do ano foi ofertado ou no início do ano foi ofertado vestibular eu queria dar um carteiraço mas daí não deu porque o curso estava muito muito concorrido eu disse ah não tem problema não vou não vou deixar passar até porque eu nem tenho tempo para esperar ah quem sabe o senhor espera para ver se sobra alguma vaga eu digo não eu não tenho mais idade para esperar nada aí fiz o vestibular passei muitos amigos perguntam ah mas por que que tu vai fazer moda tu podia estar lá dando aula não sei o que sim né uma trajetória desde os 22 anos trabalhando com Deus enfim mas a verdade é que eu acho que aquele que acha que sabe tudo na verdade não sabe nada né nós somos pessoas que estamos em constante evolução e eu acho que por pior que possa ser uma experiência tu sempre aprende com ela claro que não tem nada a ver com o curso adorei o curso mas os teus amigos profetizaram hein porque eles disseram tu poderia estar lá como professor aí o que aconteceu é porque aí cursei fiz o curso foi muito bom porque é a questão eu sempre fui eu era um designer já era um designer mas a questão de ser de fato e de direito né eu também queria ser um designer de direito né e por isso fiz o curso e nessa trajetória claro fiz boas amizades lá dentro na época a coordenadora era a professora Maria da Graça Lisboa e aí quando eu me formei veio esse convite por intermédio dela e também da da nossa reitora da Irma Irani né que foi quem fez a entrevista comigo e tal pra eu ser admitido pro curso e pra mim assim olha é uma é uma outra experiência muito prazerosa né eu tenho muito prazer na docência porque a comunicação pra mim é algo muito importante o conversar o falar o expor né e também tu transmitir o conhecimento né tu poder passar eu durante a minha trajetória eu sempre tive pessoas generosas que me ajudaram que me ensinaram né então eu acho que a gente tem que devolver isso de alguma forma né então eu também quis colocar a minha experiência pra essas gerações novas né eu jamais vejo um aluno ah entrega tudo né existe essa coisa ah não entrega tudo né deixa porque senão daqui um pouco vai estar no teu lugar essas coisas assim na verdade eu acho que tudo é uma construção né e eu jamais eu entrego tudo porque eu eu acho assim as pessoas merecem ter a sua oportunidade né e o esforço é individual né lá a gente tem tantos alunos e a gente percebe quem realmente assim ama a moda né e outros que estão fazendo um curso estão querendo aprender então a gente resiste quando meus filhos falam em resiliência realmente eu sou resiliente mas é porque eu amo o que eu faço pra mim qualquer trabalho sendo pra trabalhar com moda eu tô pronto né já tô formado Júnior não muito interessante a pessoa sair de aluno opa virou professor fiz mestrado né fiz mestrado nessa trajetória e coroando toda essa tua trajetória de uma vida toda na moda né mais experiente impossível Júnior a gente vai chegando no final do DNA eu quero te agradecer foi um prazer imenso poderia ficar por horas aqui ouvindo falar suas reflexões e a tua história de vida mas o DNA de hoje vai chegando ao fim muito obrigada agradeço muito tá a ti a CDN e pelo papel que vocês fazem também aqui em Santa Maria né eu acho que é muito importante acho que essa empresa ela veio ocupar um espaço local e falamos sobre o local né eu acho que esse espaço que vocês abrem nós sempre tivemos o diário com parceiro da CDN também nos nossos eventos do curso enfim e essa retribuição que vocês trazem pra Santa Maria ela é muito positiva eu espero que cada vez isso se concretize mais e mais os microfones estão abertos mais uma vez muito obrigada o DNA de hoje vai ficando por aqui eu volto amanhã com mais uma personalidade pra gente conhecer aqui no DNA um bom finalzinho de tarde e até amanhã tchau tchau